Segunda dica, não venham de mala. Ou tragam o namorado, o noivo, o marido, o amigo. Só não conta pra eles, mas não venham sozinhas. Um novo dia e a gente já começa a nossa aventura diferente hoje. A gente vai agora pras ilhas, né? Finalmente vamos conhecer as ilhas aqui. Duas só, mas porque a gente não tem muito tempo. E resolvemos ir de barco, só pra relembrar os tempos do navio, né? Matar a saudade. Olha só o navio ali que tá... É quase um navio isso, né? É uma ferry, mas olha só o tamanho do negócio. E aí a gente vai ficar umas sete horas agora, mais ou menos, nesse navio. Aproveitar pra dormir, talvez? Aproveitar pra descansar um pouco. Se bem que a pessoa que trouxe a gente aqui no porto disse, olha, fiquem acordados. Não durmam. Não durmam, porque vocês vão ver vistas incríveis. É, que é maravilhoso, que vai por toda a costa aqui, né? De Atenas, depois as ilhas. Ele vai parar em duas ilhas antes de chegar no nosso destino final. A gente tá indo agora pra Santorini. E aí ele falou, não, não dorme não, cara. Fica lá fora, aproveita a vista, faz imagem, faz foto. E a gente tá super empolgado, óbvio, né? A gente tá super animado. Pra ver o mar, pra ir pra praia. Bata a saudade da época de navio de cruzeiro. Tchau. 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 Nós estamos aqui em Paros, na nossa primeira parada. Claro, a gente não vai descer aqui, nós vamos descer em Santorini. Mas olha só os carros saindo aqui da ferry, ó. Tem capacidade pra bastante gente. E olha só a vista aqui da cidade. E olha só quanta gente tá entrando nesse ferry. As pessoas aqui se locomovem bastante de balsa pelas ilhas, né? Claro que existem aeroportos em algumas delas, mas a balsa é bem utilizada aqui na Grécia. Mas olha só a accidentally. E olha só a gente tá tendo que a gente tá ligado por reda. E olha só a gente tá ligado. E olha só a gente tá ligado. Música Acabamos de chegar aqui em Santorini, já descemos da balsa, né? E a gente já está subindo a ladeira lá para a filha capital da ilha E essa já é a primeira dica que a gente tem para vocês aqui da ilha Que dá para usar o transporte público A gente desceu ali, várias pessoas vieram oferecer aluguel de carro, táxi Inclusive o transporte do hotel, né? Inclusive o transporte do hotel e é bem caro, assim Eles cobram 30, 35 euros para levar até lá, são mais ou menos 20 minutos E adivinha quanta gente pagou? 2 euros por pessoa, então gastamos 4 euros para ir de ônibus até lá Que é a mesma estrada, enfim Já foi uma economia de cara, né? Já foi uma economia de cara Olha só esse visual Segunda dica Não venham de mala Ou tragam o namorado, o noivo, o marido, o amigo Só não conta para eles, mas não venham sozinhas Olha só a ladeira, gente A gente acabou de chegar aqui no hotel depois de subir aquela ladeira toda Super cansado Bom, a gente está aí uns 2, 3 dias sem dormir direito, fazendo conteúdo, passeando e tal A Luana está ali, olha o coitado da Luana Gente, estou acabada Está destruída A gente vai dar uma descansada agora E olha que bacana, eles deixaram aqui para a gente uns petisquinhos gregos, um vinhozinho de presente Show de bola Depois a gente vai para o furô, vai relaxar E amanhã a gente mostra direitinho o hotel, o quarto para vocês Porque a gente quer compartilhar com vocês esse achado Não é amor? Concordo com tudo Tudo, 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 tudo Não consegue nem falar, coitada E a gente está subindo aqui a ladeira para chegar no hotel e mostrar para vocês Vocês viram como foi difícil a gente trazer as malas aqui nesse calçamento Mas de qualquer forma, nosso hotel é bem localizado, é uma gracinha e fica bem no centrinho de Fira Só que no caminho, enquanto a gente estava vindo para cá, tem muita oliveira por aqui Surgiu uma dúvida Azeitona é uma fruta ou não é uma fruta? Pois é, aí eu fui pesquisar no Google e olha o que eu descobri A azeitona é o pequeno fruto de sabor amargo da oliveira As azeitonas são classificadas como frutas porque são formadas a partir do ovário da flor da oliveira Ou seja, é uma fruta Olha só, casal sem sep também é cultura Né? E a gente chegou aqui, agora em frente ao hotel O nome aqui Amelote Santorini Art Suites É uma graça o hotel Bora lá? Vamos mostrar para eles? Vamos Bem-vindos ao nosso hotel Nosso não, não, porque a gente está hospedado Esse aqui não é o nosso ainda Como se fosse nosso, né? Ainda não é o nosso Essa é a entrada do hotel Já tem umas flores lindas aqui à esquerda Super bonito e bem cheirosas, né? Sim! Aí aqui já temos uma oliveira super grande Santorini é assim, porrada de oliveira por todo quanto é lado E a gente tem uma lindona aqui na frente do nosso hotel Super bonita na grandona E aí subindo aqui as escadinhas A gente já tem essa área aqui Para relaxar Tem sofazinhos, umas almofadas E virando aqui para a direita Essa vista linda, maravilhosa aqui Para apreciar E a gente vai mostrar primeiro o quarto para vocês E depois a gente vai subir essa escadinha Porque a gente vai mostrar a cereja do bolo A melhor parte do hotel Aqui a recepção, ó Super bem decoradinha A gente adorou de cara E o hotel é super limpinho E logo aqui do lado da recepção É o nosso quarto Sejam bem-vindos Um lugar estratégico, né? Do lado da recepção Não reparem a bagunça não Tá tudo arrumadinho Ele é super bonitinho É super aconchegante E uma coisa que a gente achou bem legal desse hotel É o conceito dele São quatro quartos apenas E eles dão um atendimento bem personalizado Inclusive o café da manhã É servido no quarto todo dia Atendimento VIP, né? Atendimento VIP É muito legal A gente achou bem legal Os caras são super agradáveis Bom, na verdade é um cara só, né? Ele é praticamente o faz-tudo do hotel Tipo o Will da Suíça, né? Tipo o Will da Suíça Ele é o Will daqui do hotel Peraí, deixa eu mostrar o banheiro Mostra Eu achei uma graça Esse banheiro Logo na entrada, ó Tem a pia Aí eles colocaram os Shampoo, né? Condicionador aqui Sabonete, ó Um espelho bem lindo aqui, ó A decoração realmente é muito bonita É, o banheiro A pia toda é um espetáculo, né? Imagina E aqui à direita A gente tem o banheiro, ó Tem espelho nessa porta Que eu acho super útil Porque, assim, geralmente Espelho é um lugar, assim Que eles aproveitaram, né? Aproveitaram muito bem O espaço Ó, só E tem espelho dos dois lados O banheiro é pequenininho Mas também é muito bom Ó, espelho do outro lado da porta O chuveiro Muito bom, por sinal, o chuveiro Tudo bem limpinho E aí, saindo pra cá A gente pode só falar pra ele daqui, ó Do café da manhã Que eu falei que é servido no quarto, né? Sim Eles deixam aqui, ó Um papelzinho todo dia A gente anota o horário que quer o café E o que a gente quer O quanto a gente quer De cada coisa Né? Tem rosquinhas Tem croissant Pãozinho Panqueca Que a gente come panqueca todo dia O Will adora panqueca Aproveitar, né? Como é sempre É Enfim, você escolhe Deixa lá na recepção E ele traz o café da manhã pra gente aqui Achei super bacana Aí aqui tem uma televisão Ó, virando esquerda aqui Já pendurei minhas roupas Tipo, muito azul e branco, né? Muito Grécia Muito azul e branco Acho que é porque a gente tá na Grécia Pois é Eu acho Aí espaço pra mala Tem também um cofre aqui Aí tem uma mesa de madeira linda aqui Parte da cama Bem decoradinho, né? E a cama é super confortável Tá aprovada Aqui, ó Eles deixaram já na cabeceira Algumas sugestões De aluguel De quadriciclo De carro De passeios Restaurantes E olha uma coisa muito legal O número do nosso quarto É 102 Tem o 12 Que é o nosso número Nosso aniversário de namoro Tem jeito, né? E tudo que a gente faz Tem um 12 num dia A gente tem alguma coisa Com esse 12, né amor? E foi super legal E foi uma coincidência Nós não pedimos Logo aqui no cantinho Deixa eu ver se tem uma bolinha aqui Para o terreno Eu esqueci de mostrar essa parte, né? É, mas não tem problema Eu mostro para eles agora Tem uma maquininha de café Com algumas cápsulas Creminho, açúcar É gratuito, tá? É tipo um mimo Que eles deixam para nós Os copinhos As xícaras E aqui as águas Eles colocam dentro Deixaram o leite ali pra gente Todo dia, né? No frigobar Eles trocam a água E se a gente pedir o leite Quando acaba Eles põem ovo, né? Enfim Super atencioso E nessa parte aqui Tem roupões Que são super chicas Chique Chique no último É, chique no último Fica ali e tal Hotel, né? Mas... Botou as coisinhas aqui É, as coisas de higiene pessoal Tem ginelinho ali também Ainda não Mas a gente tem que usar O que é chique Aqui também eles deixaram Uma, duas toalhas de praia Para a gente Com o pé da cama Achei super simpático Também bom Acho que nos hotéis tem isso, né? Ah, eu acho que sim Acho que a maioria deles E uma coisa importante Que eu queria comentar com vocês Nós queremos comentar com vocês Esse vídeo não está sendo patrocinado Não, antes fosse, né? Antes fosse A gente não está ganhando nada Com isso aqui Realmente a gente gostou do hotel É importante compartilhar coisas boas Eu acho legal De repente alguém quer vir aqui Para Santorini E quer um hotel legal Limpinho E a gente também sabe Que vocês gostam de ver Essas coisas de apartamento De casa Então a gente compartilha com vocês Mas não estamos ganhando nada com isso E aliás, uma observação Para a gente Saiu até mais barato Se a gente fosse viajar na Suíça Os hotéis na Suíça São bem mais caros E aqui saiu um preço legal, né? Eu acho que um hotel desse na Suíça Custaria o triplo do preço Que a gente está pagando aqui No mínimo A gente está pagando aqui Num hotel desse nível O que seria mais ou menos Um básico na Suíça Isso Eu acho Então não estamos gastando Rios de dinheiro, não Outra observação é que a gente preferiu Pegar um hotel Assim Assim No pé do mar Porque a gente estava com muita saudade do mar E economizar em outras coisas Isso Comida Economizar em Aquele puxa daqui Estica dali Vai ajustando Para a gente ficar aqui Poder passear Poder curtir Mas a gente preferiu isso Gastar um pouco mais no hotel Exato Por exemplo A gente está usando o transporte público Exato Ao invés de ficar pegando táxi Ou sei lá Alugando alguma coisa Exato Talvez a gente até alugue A gente ainda está aqui pensando Se vai alugar ou não Para dar uma volta na ilha Mas também não é caro Não Realmente E a gente está curtindo muito o passeio Aqui Agora vamos mostrar a varanda para eles Vamos Uma parte ótima A varanda Preparados Primeiro a janela E agora sim Tadam Olha essa vista que linda Olha as casinhas brancas lá Olha só Que fofo A gente está ruim de vista né amor Está ruim Está ruim de vista Tem uma igrejinha logo ali também E aqui à direita Uma mesinha Onde a gente toma o café da manhã Todos os dias Está chato Chato Olha só a vista do café da manhã A vista É essa Está gostando Lu Gostando? Eu estou amando isso aqui E o Porto do Sol O Porto do Sol é bonito? O Porto do Sol é lindo A gente vai deixar um vídeo para vocês aqui no final Do Porto do Sol Porque é assim Surreal Surreal Agora que a gente já mostrou o apartamento Já mostrou a varanda Vamos lá mostrar a cereja do bolo? Vamos Eu tinha esquecido Vamos lá mostrar a cereja do bolo Então vocês não podem perder essa Que vocês não tem ideia A gente está se sentindo Né? Em Santorini Se sentir Vamos loira Ah, eu adoro essa oliveira Ficaria aqui o dia inteiro Olhando para ela Vamos ali mostrar para eles Vem comigo Vem comigo Vem comigo E com a loira Vamos soltar Colocadinha Essa daqui é a parte chata do hotel Muito chata, né? É a laje, né? A laje do hotel Mas olha só A margem de Santorini De Cira Como a gente falou São só quatro quartos E cada quarto Tem uma jacuzzi Uma jacuzzi Particular E aquela ali É a nossa Bem-vindos A nossa jacuzzi Olha isso A gente também tem duas cadeiras Aqui só para a gente E a vista daqui Ainda é a mais linda E antes da gente terminar esse vídeo A gente gostaria de compartilhar Entre tantas coisas Que a gente compartilha com vocês Mais uma coisa Que foi uma mensagem Que nós recebemos Que tocou muito a gente E a gente gostaria de ler A mensagem para vocês Olha só Boa tarde, Will e Alice Tudo bem? Poderiam, por favor, mandar um beijo Para minha mãe, a dona Olga Em algum dos seus vídeos? Explico Ela tem um mal de Alzheimer Entre a fase intermediária Para a avançada E por algum motivo Consegue sempre se lembrar de vocês Pede para assistir aos vídeos Quando coloca algum vídeo da Priscila Ela quer saber Por que o casal Sem CEP não está junto Etc A Priscila Para quem não sabe É do Coisas que eu sei A gente esteve junto por um tempo Ela só vai visitar a gente Na Suíça E continuando É algo bem inusitado Visto que ela se esquece de tudo Dentro do cotidiano Um abraço Obrigado E sucesso para vocês Mas é claro que a gente manda Um beijão para a senhora Dona Olga De Cacoal Um beijão Muita luz Que o Papai do Céu sempre abençoe Muito obrigado pelo carinho E para todos vocês Que seguem a gente E mandam sempre mensagens carinhosas Sempre A galera é super positiva Sempre mandando palavras de carinho De incentivo E elogios E a gente se despede desse vídeo por aqui Continuem seguindo a gente Lá nas redes sociais E curtam muito esse vídeo E até o próximo vídeo Até Tchau Tchau, tchau Tchau